O clima ficou pesado entre Eli e Natália nesta tarde de terça-feira no BBB 22. Ela tentou fazer as pazes com ele, mas não teve sucesso. Na tarde de hoje, a emparedada se justificou por ter cartigado seu namorado com um monstro extra, mas foi humilhada pelo empresário. Eu tenho 32 anos na cara, quer me tirar de otário? Disparou ele. E essa discussão aconteceu durante uma ação comercial de Páscoa, com ambos usando orelhas de coelho durante a dinâmica. Eli foi dispensado da fantasia de monstro e a mineira o chamou para expor seu lado, mas não convenceu. Tenho certeza de que Tadeu não te explicou como seria o monstro. Eu podia ter saído do VIP na primeira prova que eu ganho depois de três meses, começou ele. Eu perguntei se tirava do VIP, defendeu-se a mineira, mas podia ser monstro de resistência. Eu perderia o quarto do líder, de qualquer jeito, rebateu ele. Eu sabia que não seria, insistiu ela. Sabia? Como você sabia? Você abriu todos os outros pergaminhos? Ah, pelo amor de Deus, Natália. Eu tenho 32 anos na cara, você quer me tirar de otário? Xingou ele. Berrou o empresário na frente de todos os outros participantes. Fala baixo, a gente está conversando. Não grita, está todo mundo ouvindo. Pediu ela. Você não deixa eu falar. Fica interrompendo. Quer me tirar de otário? Repetiu ele. Antes de se levantar e sair andando.